Música Recebe Neymar, vai pra cima da marcação, balança Neymar, já puxou pro meio e botou na frente, pra ele, pra Neymar, partiu, cadê o gol dele? E aí o lançamento, pra Neymar, botou no peito, pra cima dele, vai lá pra cima, fez a fita Neymar, grande lance, tocou pra Neymar, partiu Neymar, encara a marcação, tocou no Messi, os dois faziam na primeira tabela. Música E lá vem o Barcelona, Neymar abriu pela esquerda, jogada com ele, chegou Neymar, trocou pro Zabel, jogou pro meio, abriu pro Neymar, tem a chance, perna esquerda, uma bomba! Tá vindo pela esquerda, é a estrela do dia, prendeu, parou, fez o toque, pra trás, lindo, toque no gão! Música Música